Bom dia a todos. Eu queria saudar a mesa da nossa empresa, o presidente Valdeiris. Saudar a todos os colegas da pessoa do meu amigo, Teca Caçaco. Saudar a todos da empresa da pessoa da Adriana Furtado. Saudar a todos do plenário da pessoa do Renato Cruz, ex-vereador. E o que me faz especificamente fazer uso dessa tribuna hoje é o que eu tanto reivindiquei juntamente junto com essa Câmara. Então eu não poderia deixar registrado. Foi dado o primeiro passo. Em nome da Serrota, em nome do Pentecoste, B, Vila Nova, Águia, Funda, Carnaúba, eu queria dizer muito obrigado à nossa prefeita Ivone de Moura pelo primeiro passo que foi dado, que foi a ordem de serviço da agora não mais Beck, mas Serrota e Calçado. Então obrigado, doutor Ivoneite, os vereadores que tiveram essa luta com a gente, João Flávio, várias vezes foi na Adessa também com a gente, outros órgãos do Fortaleza. E também não poderia deixar registrado o agradecimento à família Beck, em especial Alexandre Beck. Já foi dito aqui várias vezes a importância daquele empreendimento, a importância da volta dos empregos, da renda, para a qualidade de vida das pessoas daquela região. Então, assim, os meus agradecimentos à prefeita Ivoneite, ao deputado Zé Ailio, ao deputado Mauro Filho, até a comunidade de Serrota, às redes sociais, aos vereadores. Certo? Queria também deixar registrado, a gente que tanto defende a importância do esporte, e o convite dos colegas hoje, PT Costa, na 100 final de futebol de campo, tem o apoio do nosso amigo Beck, aí antes se tiverem a coisa, um grande esportista. Então, eu não poderia também deixar registrado aqui nesse momento. E dizer que também estou aqui para dar o meu apoio ao presidente Valdeirice, está indo com a reeleição, a gente vive numa democracia, certo? Pessoas excelentes também na outra chapa, nós somos 13 sofredores, 13 batalhadores, e eu tenho certeza que quando o vereador reivindica, ou luta, ou reclama, é pensando na sociedade, é pensando nos seus eleitores, é pensando nas suas comunidades, sempre atacando os problemas. Então, se a Câmara Municipal ficar na mão do Daniel Gomes, estará também em boas mãos, esse aqui é um excelente trabalho, certo? Os colegas que estão compondo a chapa, e o que me faz voltar novamente a Valdeirice, é o trabalho que você fez, certo? E, não à toa, deve estar registrado nessa casa os cumprimentos, parabéns, você sempre recebeu, e é bem as sucessões que teve aqui de todos os colegas. Então, você tem a aprovação do nosso trabalho, tem também o meu apoio. Obrigada. É, Tomás, dizia a todos os colegas o que eu sempre via falando, a riqueza dessa Câmara, certo? Pessoas que lutam, que batalham no dia a dia, representando, legislando, fazendo também o trabalho de assistência em suas comunidades. Tenho certeza que é uma Câmara que vai continuar em harmonia com o Executivo, e principalmente com respeito e harmonia entre nós mesmos, porque tudo que nós trouxemos para cá, para essa casa, vem de uma interação com a sociedade, vem de um diálogo, onde a gente analisa as possibilidades, a realidade, as necessidades, procurando buscar o melhor para o nosso município. Então, tenho certeza que nós continuaremos caminhando nesse sentido de termos um pentecoste melhor, com essa harmonia entre o Poder Legislativo e o Executivo que a gente quer que se concretize, se consolide, se torne cada vez mais forte porque quem vai ganhar com isso é a nossa Sociedade Pentecoste. Fazendo aqui uma avaliação bem rápida, após um ano e meio de trabalho aqui legislando, eu poderia dizer para cada um dos colegas, certo? Sem das dificuldades, do desafio, e sem problema nenhum, conscientemente eu afirmo que nós temos aqui a aprovação da Sociedade Pentecoste pelo trabalho, pela transparência, pela forma como cada um conduziu o seu trabalho nessa casa e eu tenho certeza que nós só temos a crescer cada vez mais enquanto representante, enquanto legislador, se nós continuarmos trabalhando da forma que viemos trabalhando e com harmonia, que é o que é mais necessário. Então, eu quero enfatizar entre nós e entre nós e a Prefeitura Municipal, que é o Poder Executivo. então, encerrar as minhas palavras, desejando que Deus abençoe a cada um de nós e reforçando mais uma vez e dizendo a Prefeita e vou ler de nome da Serroda e comunidade vizia, o nosso mundo obrigado pela hora de serviço da fábrica Serroda Calçados. Obrigado.